Bom, e aí nós temos, depois de Louca pra Voltar, no volume 7, a Cosma Express segue essa trajetória de sucesso, porque já tinha criado esse lastro com essa música anterior, e aí agora nós temos o lançamento desse disco aqui, deste volume 7, pela Faixa Nobre também, e várias músicas que começaram a rodar um pouco mais, como o caso de Meu Vício é Você, Anjo Mal, Entre Nós Dois, e aí não dá pra aceitar que foi a música que deu o primeiro disco de ouro pra banda. Eu vejo uma similaridade, certo, na fórmula de construção de Louca pra Voltar e não dá pra aceitar, porque são duas músicas com uma letra muito romântica, né, e com um refrão muito vibrante, né, com duas vozes muito presentes sempre. Então eu acho que é uma fórmula que deu muito certo pra história da Cosma Express e que conseguiu catapultar essa carreira de uma maneira muito importante. Tanto que a Cosma, quando grava aquele DVD da Faixa Nobre, lá por volta, meados de 2008, é uma das maiores bandas ali daquele DVD que faz a participação. Então é muito importante a gente ressaltar esse momento de virada aqui da Cosma Express, porque teve um impacto muito grande na sequência da banda, né. Como eu falei também, no EP Bailão Modo On, do Cosma Express, a Luana dá voz também, faz essa segunda voz, muito presente de Não Dá Pra Aceitar e Louca Pra Voltar junto com o Nilson, e ficou muito bonita essa releitura. As músicas são muito boas, muito atuais, e acho que isso faz muito sentido. Em 2008, é isso? Vamos lá, porque estamos aqui na época de Amiga.com, do Caso Virtual, do Cosma Express, uma época em que se falava muito desse início dos relacionamentos pela internet, né. E nós tivemos, no volume 8, essa música Caso Virtual repercutindo muito, ganhou o concurso de músicas das superbandas da época da revista, né. O Sol Não Regressa, essa regravação também maravilhosa, ficou muito bonita na versão de banda. Cheiro de Xampu também ficou muito legal, Vou Viver e outras músicas que deram muito certo desse disco. Nesse disco especificamente, aliás, na chegada do próximo disco, nós temos o Sandro Vieira, que vinha da banda Conexão Brasil, que era do segmento do rock, né. Aliás, o volume 8 teve essa participação, o volume 9 teve a chegada do Sandro Vieira, o volume 9 é o Avancei o Sinal, né. Tem a voz do Sandro Vieira, que chegou para esse disco especificamente. Esse disco aqui, eu acho que é um dos que repercutiu um pouco menos nessa fase de sucesso do Cosma Express. Teve uma aceitação considerável do público, mas não tem nenhuma música que ficou tão registrada neste sentido. Agora...